Muitos chegam até mim dizendo, Nicolas, quais são os seus projetos para o Brasil? Aqui no Congresso, em apenas dois anos, já apresentamos 30, mas eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Sempre quando perguntarem, pode responder. O projeto do Nicolas para o Brasil é que, através da política, a gente consiga transformar o caráter da política. Porque não há projeto de lei capaz de mudar o caráter de uma nação. Não há projeto de lei capaz de mudar que um homem corrupto se torne um homem correto. Não há projeto de lei capaz para transformar um juiz tirânico em um juiz imparcial. Não há projeto de lei capaz de fazer com que pessoas sejam morais, sendo que elas são a vida inteira mau caráter. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo agora no nosso país, e mesmo você sendo de direita, esquerda, centro, para trás, para frente, não me importa. Mas você tem o mínimo de honestidade intelectual, você vai perceber que, há uma semana, José Dirceu, a pessoa que idealizou o maior esquema de corrupção do mundo está solto, livre, inclusive um chute pode até concorrer a algo aqui nesse Congresso Nacional. Rachadores confessos estão aqui impunes, líderes de facção criminosa estão meramente soltos e livres pelo STF. Enquanto isso, uma senhora, que me perdoe pela palavra, que defecou na mesa do ministro Alexandre de Moraes, uma atitude deplorável, vergonhosa, para a nossa democracia, mas agora tem uma pena de 17 anos nas suas costas. Atitudes idiotas e burras, pelo que eu saiba, não são crimes. Até mesmo, deveriam sim cumprir pela depredação de patrimônio público, dano ao erário, mas burrice não é crime. Até mesmo se fosse, algumas pessoas aqui no Brasil iriam pegar prisão perpétua. Agora, por que isso está acontecendo? Porque ela não é filha de nenhuma celebridade, porque ela não é parente de nenhum presidente, porque ela não está envolvida com nenhuma pessoa de poder. Porque ela, sim, é uma pessoa que estava lá e cometeu diversos crimes de menor potencial ofensivo, até mesmo porque era um crime impossível. É como se eu dissesse que eu iria envenenar alguém com um copo de água potável. É como dizer que aquelas pessoas que estavam aqui iriam dar um golpe de Estado. Faça aí uma breve pesquisa no que é golpe de Estado em toda a humanidade e você verá que é bem diferente do que aconteceu aqui no fatídico dia terrível do 8 de janeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto nós estamos aqui, enquanto eu vejo a minha filha, enquanto eu saio para poder me alimentar, para poder trabalhar, ainda há pessoas que estão sofrendo por conta de uma perseguição judicial. Eu sei que tudo o que eu vou falar aqui, talvez para alguns, não vai ser capaz de sensibilizar um coração tão de pedra. Afinal de contas, existem pessoas aqui que não podem dar um passo para trás porque já estão no lamaçal tão grande ideológico que jamais concordariam comigo. Mas eu já ouvi aqui nessas sessões, por exemplo, pessoas vangloriando, por exemplo, Marighella, ou até mesmo Che Guevara, ou Stalin, ou qualquer outra figura que seja da história. Com uma falácia de luta por direitos humanos ou luta por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Existem pessoas hoje, repito, existem pessoas hoje que estão na cadeia injustamente, com penas desproporcionais, que nem mesmo corruptos nessa nação pegaram e que nenhum deles usam tonozeleira eletrônica, estão sendo privados de ter contato com suas famílias e seus filhos porque eles estavam usando verde e amarelo. Eu sei que a esquerda, de fato, tem como Bolsonaro um símbolo de ódio, um símbolo que eles detestam e que vão fazer de tudo para poder massacrá-lo, assim como o ministro Alexandre de Moraes faz através dessas pessoas que estão basicamente sendo ali um revanchismo jurídico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é para poder falar nossa, por favor, sensibilize em seu coração porque eu sei que essa galera não tem sensibilidade alguma, afinal se tivesse, jamais, por exemplo, ostentaria uma foice e um martelo que matou milhões de cristãos, inclusive. O que eu estou querendo dizer aqui é voltado para a direita, é para voltar para nós que fomos eleitos aqui nessa casa para que a gente, sabe, honre os votos que nós tivemos. Quando você pega, por exemplo, a presidência, aqui a eleição da presidência dessa casa, que já coloco como uma imoralidade gigantesca colocar em jogo vida das pessoas, anistia do dia 8, mas enfim, é uma imoralidade gigantesca já fazer isso agora. Não tenho nada contra os candidatos, inclusive já conversei, vários respeitosos, o que eu quero dizer é que as pessoas na rua direita, elas não chegam até nós e falam assim, vai lá, conquiste uma vaga no tal lugar, vai lá, conquiste uma cadeira no lugar tal, não, o que eu escuto é, estou orando por você, não desista. Nós estamos perdendo uma essência que vai fazer com que as pessoas também percam a sua essência, porque nós somos um reflexo do que as pessoas sentem. Alguns querem argumentar, ah, mas Bolsonaro estava aqui sozinho e por isso ele era truculento, mas ele da forma truculenta e sozinho chegou à presidência da república. Hoje, nós basicamente estamos vivendo pela caridade dos nossos inimigos, não é essa algo que eu acredito e eu falo isso aqui porque eu acredito que você também, deputado de direita, também não acredita nisso. Você tem uma essência dentro de você, ainda dentro de você de falar, caramba, como deveria ser, sabe, ir para cima sempre, como deveria ser realmente lutar e não arredar o pé, porque uma coisa tem que bater palma para alguns, por exemplo, do PT. Faça sol, faça chuva, eles estão aqui defendendo e sendo coerentes com aquilo que eles concordam. E mesmo que passe uns anos e percam, eu acredito que a vida nem tudo é sobre resultados, eu acredito que a sua disposição, em mostrar por aquilo que você está defendendo, diz muito sobre você. Dificilmente o grito de uma criança no estádio vai fazer com que o time vença, mas quando o jogador vê aquele torcedor, mesmo que pequeno, mesmo que uma criança, lutando, sabe, se erguendo por algo que é correto, aquilo dali muda tudo, porque eu acredito que todos nós fomos chamados para um tempo, eu não tenho dúvidas que eu fui chamado para esse tempo, e não é uma exclusividade minha, é de todos nós, afinal de contas a gente poderia ter nascido em qualquer época dessa humanidade, mas nós somos chamados para esse tempo, e o que eu não quero é me arrepender de ter ouvido a minha essência dentro de mim, dos votos da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me param na rua, porque simplesmente alguém me disse que é preciso fazer uma coalizão, coalizão de verdade, em alguns momentos é necessário, mas eu acho que a gente precisa se encarar, encarar em diversos momentos aqui nessa casa, com coragem, porque eu acredito que nós vamos semear durante muito tempo, para que alguns escolham, e mesmo que não dê resultados, a vida não é feita somente de resultados, João Batista, ele não colheu nenhum resultado terreno, pelo contrário, sua cabeça foi decepada, era um louco que falava no deserto, comia gafanhoto com mel, só que hoje eu estou falando depois de dois mil anos aqui dele, não estou falando de nenhum outro, que na época falou, pega leve, tem que ser mais equilibrado, tem que dialogar, eu estou fazendo aqui praticamente quase que um clamor, que a direita volte a sua essência combativa, porque as pessoas estão desanimadas, cansadas, e querem uma resposta, eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui nessa terra, mas pode ter certeza que jamais poderão me acusar de que ele não cumpriu e não perseguiu aquilo que ele acreditava até a morte, se viespasse em parabelo, se quer espaço, prepare-te para a guerra, essa é a minha ideia para esse Brasil, obrigado presidente. Pois bem meus amigos, o deputado Nicolas fez aí um apelo forte, fez um forte desabafo aí, expôs a sua indignação para com o sistema, principalmente, sistema esse composto pelos togados do STF, e aqui gente, a gente não pode deixar de partilhar a sua mensagem, por isso eu peço para que você compartilhe também para o máximo de pessoas esse conteúdo, realmente estamos a assistir um cenário em que pessoas estão a ser condenadas a anos de prisão por atos ocorridos naquele dia 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo vemos também, gente aí, ministros anularem condenações de corruptos que saquearam a nossa nação, é uma verdadeira hipocrisia, uma hipocrisia, gente, inaceitável, inclusive fica até aquela questão, gente, como é que podemos aceitar que aqueles que estavam revoltados com o sistema, né, e buscavam por transparência, sejam tratados como criminosos, enquanto os verdadeiros ladrões da nossa pátria andam livres, como se nada tivesse acontecido, é uma hipocrisia tremenda, gente, um duplo padrão que não podemos ignorar, e essas decisões não só afetam as vidas das pessoas envolvidas, mas também minam a confiança da população nas instituições, estamos a falar de um sistema que deveria ser justo e imparcial, mas todos sabem que os mesmos estão aí a servir de interesses pessoais e políticos, portanto, meus amigos, vamos continuar a levantar a nossa voz contra essas injustiças, não podemos de forma nenhuma permitir que o medo e a opressão prevaleçam, por isso, a gente pede aqui para que você compartilhe o máximo esse conteúdo, se você gostou das palavras do deputado Nicolas, seremos gratos com o seu like, se você não participa ainda do canal A Opinião é Sua, você está convidado a se inscrever aqui no canal, um abraço a todos e aguardo vocês no próximo conteúdo, até lá.